Como vemos aqui na imagem de satélite, o tempo ainda segue mais seco em grande parte da região sul do país. Aos poucos, até o final do dia, essa chuva começa a retornar, mas de maneira fraca e bastante isolada. E a umidade do solo segue elevada, em grande parte, aí dos três estados, o que favorece as lavouras. Mas, por outro lado, a umidade, combinado às temperaturas altas, acabou aumentando a proliferação de ferrugem asiática, principalmente nas lavouras do estado do Paraná e agora também do Rio Grande do Sul. Como para os próximos dias, a expectativa é que o tempo volte a ficar mais seco e ensolarado. Isso pode aí diminuir essa proliferação nas áreas infectadas. Vemos, inclusive, que deve ainda chover nas áreas mais ao leste, mas com baixos volumes acumulados. A temperatura que já não vai ser mais tão alta quanto nos dias anteriores, principalmente nas regiões de Serra, aqui do estado de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Mas, durante a tarde, o calor deve retornar para grande parte dos estados, mas não tão alto quanto foi nos dias anteriores. Mas, mesmo assim, temos máximas passando dos 30 graus. Para a próxima semana, predomínio ainda de tempo mais seco em grande parte dos estados. Acumulados que mal passam dos 15 milímetros entre Santa Catarina e também o estado do Paraná. E a temperatura já não vai ser mais tão baixa, já começa a subir um pouco mais desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, calorão, principalmente por conta do tempo seco lá no estado do Rio Grande do Sul, com máximas que podem até passar dos 35 graus. De uma maneira geral, o tempo ainda segue bem abafado. E a expectativa agora é que, como as chuvas acabaram sendo mais volumosas nesse final de semana, em grande parte do sudeste, temos, então, uma umidade que melhorou bem, principalmente no norte de Minas. Tínhamos, então, um solo muito seco e agora essas chuvas mais volumosas favoreceram bastante a sua recuperação. Inclusive, o estado do Espírito Santo, que estava também numa situação crítica, recebeu um pouco mais de umidade e acabou, então, melhorando um pouco mais. Mas é principalmente São Paulo e sul de Minas que tem um solo praticamente saturado. Agora, ao longo dos próximos dias, vai continuar chovendo. Essa chuva ainda segue sobre parte do norte mineiro, mas ainda teremos aqui as áreas próximas ao Espírito Santo, com predomínio de tempo mais ensolarado. Então, essa chuva por lá ainda segue bem irregular. Mas, de uma maneira geral, volta a chover em grande parte dos demais estados, acumulados elevados, o que ainda vai manter as boas condições do solo. Agora, a temperatura ainda vai ficar um pouco mais abafada, deixando o tempo mais abafado desde as primeiras horas do dia, mas já não faz mais tanto calor quanto nos dias anteriores. Durante a tarde, as máximas aí já não conseguem mais passar tanto dos 30 graus. Então, teremos temperaturas, finalmente, um pouco mais amenas. Para a próxima semana, ainda vamos ter previsão de chuva, que deve se concentrar principalmente na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. E volta a chover também, de maneira mais significativa, sobre o estado do Rio de Janeiro. Agora, as temperaturas ainda vão seguir um pouquinho mais amenas pela manhã. E durante a tarde, a temperatura continua aí, mantendo essa sensação um pouco mais agradável. Não vai fazer mais tanto calor. Isso por conta da nebulosidade que ainda vai persistir ao longo dos próximos dias. Agora, no centro-oeste, a boa novidade é que as chuvas que caíram sobre o sul do estado de Goiás conseguiram recuperar rapidamente a umidade do solo por lá, que segue, então, favorecida. Mas, infelizmente, o estado do Mato Grosso do Sul ainda segue com chuvas muito mal distribuídas. Em algumas áreas, o solo ainda segue seco. Agora, a expectativa para os próximos dias é que a chuva ainda siga mais abundante entre Mato Grosso e Goiás. É por isso que essa chuva ainda continua mantendo os bons índices de umidade do solo. Mas, por outro lado, atrapalha um pouco mais as atividades de colheita, especialmente no Mato Grosso. Já no estado do Mato Grosso do Sul, essa colheita ainda pode continuar aí sem grandes dificuldades, principalmente no sul, mas a umidade do solo ainda não consegue ser recuperada, pois essa chuva segue bastante irregular. Agora, a temperatura ainda mantém a sensação de abafamento desde as primeiras horas do dia e durante a tarde. Só vai fazer calor forte mesmo. É no estado do Mato Grosso do Sul por conta da falta de nuvens mais carregadas. Agora, para a próxima semana, a expectativa ainda será de chuva, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. E, infelizmente, essa chuva ainda não consegue ser volumosa o suficiente no estado do Mato Grosso do Sul para recuperar rapidamente essa umidade do solo. Agora, as temperaturas ainda seguem elevadas desde as primeiras horas do dia e ainda é o estado do Mato Grosso do Sul que segue com as maiores temperaturas. Agora, vamos ver aqui entre a região norte e a região nordeste, a situação está começando a melhorar um pouco mais. O estado do Tocantins e sul do estado do Maranhão começaram a receber um pouco mais de chuva e essa umidade, aos poucos, está se recuperando. Mas ainda temos muitas áreas aqui no nordeste e também aqui em parte da região norte que ainda tem uma umidade mais baixa. Agora, a expectativa para os próximos dias é que a chuva ainda siga volumosa em grande parte dessas áreas. Infelizmente, o estado da Bahia e parte aqui do leste do estado da região nordeste ainda seguem com chuvas mal distribuídas e com baixos acumulados. Nas demais áreas, voam os volumes de chuva, o que garante a manutenção da umidade do solo. A temperatura ainda segue mais elevada desde as primeiras horas do dia e durante a tarde a sensação ainda será de calor e abafamento. Para a próxima semana, vamos ter ainda a previsão de chuva para a maior parte dos estados. As chuvas ainda seguem mal distribuídas no estado da Bahia e grande parte aqui do leste da região nordeste com acumulados baixos. Mas no estado do Tocantins, Piauí e também Piauí, também estado do Maranhão, teremos então predomínio de tempo mais instável e essa umidade do solo consegue ser mais recuperada. A temperatura ainda segue mais elevada desde as primeiras horas do dia e durante a tarde faz calor, mas ele já não é tão intenso quanto nos dias anteriores por conta da nebulosidade. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.